Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá amigos do Agroemfoco. Como já falamos algumas vezes aqui em nosso programa, existe uma pressão muito grande em relação à questão ambiental, principalmente dos países mais ricos e industrializados. E um dos temas mais relevantes em relação à poluição nos grandes centros se refere ao tipo de combustível utilizado, que em sua maioria tem fontes não renováveis e bastante poluentes, como a gasolina e o óleo diesel. O Brasil é hoje referência na produção de energia limpa e quando falamos em combustível com baixo poder de poluição, o etanol se destaca chamando a atenção da comunidade internacional. Prova disso é que de 13 a 18 de janeiro, no maior salão de automóveis da Ásia, que acontecerá na Índia, o etanol será apresentado pela primeira vez para os consumidores asiáticos. Nesse grande evento automobilístico, chamado Auto Expo Motor Show 2023, haverá um pavilhão exclusivamente para apresentar as tecnologias em biocombustível. E o etanol estará presente demonstrando sua contribuição com combustível não fóssil e de baixa emissão de carbono, contribuindo com o meio ambiente, a saúde das pessoas e para melhorar a qualidade do ar nas cidades. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, depois dos Estados Unidos, e abriga a maior frota mundial de carros que utilizam o etanol como combustível. Além disso, atualmente, toda a gasolina brasileira é composta por 27% de etanol. A participação do Brasil no evento internacional como esse, demonstra a relevância do etanol como biocombustível, servindo de exemplo para o mundo e abrindo possibilidades de novas parcerias para o agronegócio brasileiro. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.